Estrela, estrela, como será assim? Tão só, tão só e nunca sofreu brilhar, brilhar Quase sem querer deixar, deixar ser o que ser No corpo, no da constelação Estás, estás sobre uma das mãos E faz e vens um campeão ao vento frio De um lugar qualquer É bom saber Que és parte de mim Assim como és Parte das mãos É bom saber É bom saber É bom saber É bom saber A CIDADE NO BRASIL